É isso aí, Aninha! Viva os animais! E agora tem uma charadinha com o coelho Sai... Verdade, Jeffrey! Vamos chamar o coelhinho mais levado do planeta, só pode ser primo do Pernalonga! Vamos chamá-lo, galerinha! Simon! Olá, amiguinhos do Cruzeirinho na TV! Tudo legal com vocês? Vim preparado para acertar a charadinha que a Aninha vai fazer pra mim! Olá, Aninha! Olá, Simon! Vou fazer a charadinha. Presta atenção, galerinha! Presta atenção aí! O que o zero disse para o oito? O que o zero disse para o oito, Aninha? E aí, galerinha! Vocês sabem? Eu não sei! Vai, Simon! É ser fácil! Pensa bem, coelhinho! O que o zero disse para o oito? Desisto, Aninha! O que foi que ele disse? Ah, Simon! Não falei que era fácil? O que o zero disse para o oito, Aninha? Que sinto maneiro! Não acredito! Pois é! Simon e amiguinhos! Eu tenho mais uma charadinha aqui! Vamos ver se vocês acertam! E você também, viu, Simon? Vamos lá, Aninha! Você está em uma sala escura, com um único fósforo na mão. À sua frente tem uma vela, uma lamparina e uma pilha de lenha. O que você acenderia primeiro? Hum... Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! Já sei, galerinha! Uhul! Sabe, Simon, o que você acenderia primeiro? E vocês, galerinha, o que vocês acenderiam primeiro? O fósforo! Acertou, coelhinho sabido! Parabéns! E aí, galerinha, acertaram também? Então, todo mundo merece assistir mais um desenho aqui, no Cruzeirinho na TV. Daqui a pouquinho a gente volta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!